Boa noite, boa noite! Boa noite, estou muito prazer de estar com vocês. Meu nome é Franilongo José. Franilongo José Saipino do Homem do Sul. Por favor. Boa noite. Boa noite. Estou muito prazer de haver sido invitado para vocês. Eu vim aqui para contar algumas piadas, alguns chistes. Eu sou um maestro de história brasileiro. Mas vim para Chile porque quero provar um novo mundo. Hacendo como humorista. Já tenho alguns meses, já falo um pouco de chileno. E eu posso contar chistes, o que vocês quiserem. Qualquer tema. Nada mais necessito inspiración. Inspiración. Déjame pensar. Vamos falar de chistes. Caballero, por favor. Você me inspira. Você me inspira. Vamos contar chistes de feo. Éjale. Porque feo é um tema que sempre, sempre causa gracia. Eu, por exemplo, tinha uma tia. Tenia uma tia muito fea. Era muito, muito fea. Tan fea que quando foi a um concurso de feos, não deixaram entrar. Disseram, eu sinto, mas não aceitamos profissionais. Era assim de fea. Era tão fea que quando subiu sua foto a Facebook, o antivírus se la borrou. Assim de fea. É verdade. É verdade. E essa tia, teve um filho. Igual feo. E era tão feo, que tinha que colocar um pedaço de carne colgando no meu cuello para que o perro jogasse com ele. Assim de feo. Mas há feos em todas partes. E há mulheres muito feas também. E há mulheres... E você identifica imediatamente as mulheres feas. As mulheres feas são as que sempre andam com o marido. O marido leva para todas partes para não dar um beso de despedido. Vamos a falar de feos, mas também quero apresentar outra invitada que veio esta noite. Então, gentilmente, ela... Ela, a verdade é que canta como os dioses. E se não cantara tão bem, poderíamos pensar que ela era um pouco fea. Quando ela vejam, se falam de quem estou falando. Ela é... Por favor. Celia! Olá, Chile! Como estão? Eu sei que vocês me adoram! Todo aquele que pensa que a vida é igual que a vida é uma hermosura. Tem que viverla. Todo aquele que pensa que ela está só que tá sol e quero estar. Tem que saber que não é assim, que a vida não vai jogar. Tem que viverla. Tem que chorar. Tem que chorar, tem que chorar. Tem que chorar, Não é que chorar, que a vida é um carnavão e a dejo de mim cantando Não é muito prazer, muito prazer, muito prazer, muito prazer, Celia por estar conosco Nada mais, deixa eu terminar a história que estava contando, de que eu falava Estávamos falando, ah, como não, de lo feo O tema de lo feo é genético, vocês sabem Não importa se os papás são lindos ou feos, os filhos sempre vão fazer o mesmo Se tem mais de dois filhos, sempre um é feo Sempre um é feo, mas ser feo não sempre é um problema Porque os feos têm que desenvolver como uma capacidade adicional para que os aceitem Porque senão se quedam solos Então os feos são bons para cortar chistes, para conversar, bons amigos, cantam, toca a guitarra Sempre o feo inventa uma forma de não passar desapercebido A este caballero, por exemplo... Me encanta gravar... A lo bueno, é feo O problema de lo feo é que quando um nasce, um não sabe que é feo E a verdade é que se ninguém dizia que é feo, um poderia viver toda a vida sentindo-se normal Sem saber que é feo Eu, por exemplo, desde chiquitito fui bem feo E eu não me dou conta, eu... Por exemplo, aos seis anos me mandaram a comprar uma máscara para Halloween E eu le contei, senhor, me dou uma máscara para Halloween Outfit alguma coisa? Sim? E me deu o elástico E acredito que... Até a próxima... E eu... E eu não me dava conta Os coaches disseram que eu era feo não me dava conta Quando eu jogava na escondida com meus amigos, eu era o único que ninguém quer buscar E quando me regalaram um Boomerang, eu o tinei e nunca mais volviu. Era feo. Quando a minha mamã me pedia que lhe ajudasse a picar cebolla, eu não lorava mais. Llorava a cebolla. Era feo. Era super feo. E fui fraco até os 7 anos. Nos primeiros anos, minha mamã não me dava leite. Não me queria dar o pecho, me dava a espalda. Feo. Assim de feo. Eu quando nasci, o doctor saiu para fora, hablou com meu papão e disse Lo sinto, fizemos tudo o possível, mas nasceu vivo. Assim de feo. Bom, o caso vocês não sabem. Também me fizeram a prova de tirar para cima para ver se volava. Se volava na murciela. Não é muito fácil. Mas o único que eu queria aceitar até hoje é porque o doctor, em vez de dar-me as palmas nas nas cães, me as deu na cara. Mas vamos terminar com a amiga Anselia. Por favor. Estāpan-se... Estão mais rápidos. Estão muito mais a cura. Estão mais rápidamente. Então, para o Llambo, bailando comigo! Então, para aqueles que se quejam tanto! Para aqueles que não se criticam! Para aqueles que não se contaminam! Para aqueles que se quejam na guerra! Para aqueles que nos contagiam! Para aqueles que não fazem nada! Para aqueles que não fazem show! Para os que não fazem show! Se acabou! Bravo! Aplausos! 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 Aplausos!